Nelcy, seu filho da puta, você obedece sem pensar, é um burro do caralho, incapaz de reagir à realidade. De todos os imbecis que eu conheci, você foi o maior de todos. É por isso que eu me sinto por favor. Eu fico honrado de saber disso. Vai ter a honra de vir, especialmente. Tá faltando o eco. Nossa milícia! Nossa milícia! Nossa milícia! Nossa milícia! Nós decisamos de Estado paralelo. Pra esculachar a população. Dezessete, 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 tá o quê? Acreditamos numa nova guerra. Que o Gatulete vai resistir. Dezessete, 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 tá o quê? Salve Bolsonaro e a sua família. A família de bem vai dominar. Milícia! Pague por bens a milícia. Para sua proteção. Assim é a nossa milícia. Caralho! Você está pronto! Diferente daquelas pessoas que morreram com a doença desimunitizadora. Esse uniforme que está com você nesse momento que eu acabei de lhe passar. É o último. O último. Bora, macula. Essa porra aqui me deixou cheio de fome. Bora logo pro tempo rude e essa porra aí é a grande. Bora, bora, bora. Bora. Bacala, bora, bora, bora de caralho. Eu não estou maluco. Fascista do caralho. Pau do cu. Genocida. É. Cadabundo, corrupto, quadrineiro do caralho. Genocida da porra. Desgraçado do caralho. Porra, bora. Filha da puta. Filha da puta. Fala daqui, Bernal. Fala, rala, rala. Você é um traidor do caralho. Filha da puta. Vou lá ver com sete porra, meu. O que foi, meu irmão? Eu não estou te falando, caralho. Cara, já tu segura e vem falar com ele. Porra, senhora, senhora, senhora. O que foi? Mais horas aí, por favor. Vai tomar no cu, porra. Rala. Vai tomar no cu, porra, rapaz. Aí, qual foi o caralho? Rala. Deixa ele falar. Vamos embora, macula, macula. Bora, vai tomar no cu também, mano. Porra. Bora, bora, bora. Você é filha da puta. Ah, ô, 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 ô. Estão querendo me tirar do fériz. Estão querendo me tirar do fériz. Sacanagem. Aí, eu começo a agrimar no Carlinho, manha. Estou te falando. Cheguei aí, porra. É assim mesmo. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Começa, porra. Começa, porra. Porra, porra. Caralho. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Você também vai. Caralho. Porra, porra. Porra, porra. Agora, irmão, tu vai se fuder na minha mão, anda com esse uniforme de merda, esse uniforme de filha da puta. Meu irmão, nem tua mãe vai te salvar nessa porra. Tu vai tomar um, é agora, porra. Corda, porra. Para com essa porra. Porra, porra. Que que eu vi aí, cara? Carro salvou a gente, porra. Que carro aqui, cara? Que cara salvou a gente, porra. Corda, porra. Que que eu vi aí, cara? Porra. Eu só me lembro que você me bateu, caralho. Porra, tá morto aí nessa porra. O carro salvou a gente, cara. Eu só me lembro de ter batido. Sacanagem, porra. Bora, meteu o pé. Tô cheio de fome. Bora, meteu o pé nessa porra. Bora. Bora. Entra logo nessa porra. Bora. Bora, cara. Bora, bora. Se a gente não morrer, o próximo episódio da milícia será... E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma